Música Nós estamos aqui hoje reunidos em família Nós estamos reunidos aqui a família Arautos Aqui na sede dos Arautos, Caia Cicra, no Espírito Santo Família espiritual, família também humana Tem aqui minha mãe, tem aqui o meu pai Tem aqui o meu irmão, o sacerdote, Padre Fernando Bittencourt Temos aqui mães de Arautos Temos aqui alunos, temos aqui professores Temos aqui pessoas que fazem parte desta família Que convivem conosco Muitos deles, como por exemplo, posso citar em toda propriedade Minha mãe e meu pai Que nos acompanham desde os 13 anos de idade Que entraram conosco para esta família de almas Chamada Arautos do Evangelho Não só eles, como todos que aqui estão Nesses últimos dias se surpreendem Se surpreendem com esta campanha de calunhas Campanha de difamações Porque eles estando aqui há tantos anos Nunca, nunca presenciaram nada disso que estão dizendo Nunca presenciaram esses absurdos Que eu não tenho Nem sequer coragem, muitos deles, de falar Se uma instituição tem vergonha de falar algo disso Quanto mais praticar Pelo amor de Deus Reconheça Sei muito bem que no fundo Vocês têm como intenção prejudicar o nosso fundador Sei que tem como intenção prejudicar o nosso senhor João Prejudicá-lo porque ele ama a pureza Prejudicá-lo porque ele ama a castidade E quantos testemunhos nós já pegamos ao longo da história dos Arautos De que não gostam de nós porque nós somos puros De que não gostam de nós porque nós somos castos Você que persegue Olha o mundo Onde existe castidade hoje em dia? Me diga onde existe a virtude angélica da pureza? É possível que uma instituição que prega e revive a pureza e a castidade de vida Não seja difamada? Não seja incompreendida? Não seja odiada? Se vocês que estão fazendo isso Fazem porque são incomodados pela pureza da instituição Que reconheçam Que parem com essas mentiras Que parem com essas calúnias Que parem com essas difamações Vocês não ofendem somente ao Monsurjão Vocês ofendem a todos os Arautos Vocês ofendem a toda essa família Não só essa que está aqui Mas vocês ofendem essa família Que está pelo Brasil inteiro Essa família que está pelo mundo inteiro E que diante de tudo isso Escandaliza E que a cada dia que passa Se indigna Porque isso é um horror Isso é um absurdo que não se faz com ninguém Então nós queremos simplesmente a verdade Queremos que a Lídia divulgue aquilo que é a verdade Que parem de mentir Porque só escutam o lado da mentira Porque só escutam a difamação Quantas e quantas vezes estamos tentando dizer a verdade E não nos escutam Na televisão No jornal Seja onde for A verdade está sendo dita E nada é publicado Portanto nós pedimos justiça Nós pedimos que seja O quanto antes Revelada a verdade Que isso possa estar claro para todos E o tempo o dirá Nós bem sabemos isso Não há nada que o tempo não diga E talvez Talvez Muitos desses que caluriam Será que a verdade a respeito deles Não virá a tono? Será que a respeito deles Não virá também a público? Então Parem de caluriar Parem com essa história Parem com essa perseguição Porque nós vivemos num país católico Num país cristão Num país de um povo que busca a paz Um povo que ama a harmonia E diante de tudo isso Nós dizemos o nosso não Nós não queremos isso Nós não estamos de acordo com isso Portanto todos aqueles Que estejam de acordo Com tudo isso que eu disse Vamos agora dizer de maneira Bem bonita e categórica Para o Brasil e para o mundo inteiro Somos, 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 a todos Aplausos Obrigado.